E meu povo, já deixa o like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, nos ajude aí. Deixe sua opinião, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo. E assistindo essa reportagem, os jornalistas falando isso aí, acabam assustando a gente. Porque se for real, eles estarem tomando a polícia, já era. Se isso for real, éramos uma vez. Porque o que precisa para que aconteça o que aconteceu no nosso país vizinho, é isso. Tomar quem tem as... Se você consegue se aliar a quem tem, acabou, meus amigos. Porque o medo de alguém que quer fazer isso com o país, o medo deles é só de quem tem as armas. Se você vai lá e controla quem tem, você controla todo mundo. Você controla a massa inteira do país. Não tem ninguém que vai querer bater de frente. Não tem oposição, não vai ter oposição, não vai ter nada. É o que acontece em nosso país vizinho. Tomara que não seja bem assim como a gente está vendo aí. Muita gente falar, né? Presidente da Câmara dos Estados Unidos anuncia a abertura de inquérito de impeachment de Biden. Se isso acontecer lá, pode ter um impacto muito grande aqui no Brasil, tá, gente? É porque uma coisa puxa a outra, né? Muita gente fala, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, uma coisa leva a outra. Um buraco leva a outro buraco. Eles olham lá. Falou, ó, se lá aconteceu e eles conseguiram derrubar, se aqui acontecer alguma coisa contra a nação, né? Se o cara daqui fizer o mesmo que ele fez lá, dá pra gente tirar ele também. Porque não pode, tem que respeitar o país.